Agora que eu vi que eu tô cavando terra e eu tenho uma pá na minha... Que bom que eu não sou eu que tá gravando. E esse é o Jogador Fur. Rap do Minecraft, Rap do Minecraft, Rap do Minecraft, Rap do Minecraft. Não dá pra cavar pra cá, vai lá. Mano, esse boneco é maluco, mano, ele dá uns pulinhos quando chega na ponta. Ah, tá, tu tem que desativar isso. Como que faz isso, mano? É, options, controls, aí desligou o auto-jump. Mas cuidado, parar agora no meio da noite. É, eu vou subir atrás de uma. Vai, vai, não! Ai, meu Deus. Caraca. Que jogo tenso, cara? Caraca. Tô jogando Mine, velho. Que que aconteceu com o dia cheiroso maior game do canal jogando foda-se, mano. Ai, caralho. Como os poderosos caem, cara. Nossa, mano, se tivesse um fuzil na minha mão, cara, ia tá brilhando aqui, velho. Porra, tá de sacanagem. Leandro, volta! Ai! NÃO! Cara, tu me tapou. Literal, tu me tapou na hora que eu falei. Leandro, volta, eu olhei pra baixo e tinha uma pedra nova, mano. Eu fui subir pra ver se a gente tava do lado do bagulho também, mano.